As câmeras de segurança gravaram o exato momento em que os dois veículos passam em alta velocidade pela Avenida Esperança, na Vila Itatiaia. Era 12h50 da tarde, quando o carro preto e prata aparecem na imagem. Em seguida, o motorista do veículo preto perde o controle, entra na frente do outro e capota. O carro tombou aqui, ó. Saiu até o motor do carro aqui, ó. Olha aí. Os pedaços. Os moradores da região fizeram registro dos pedaços do carro que capotou. Com o impacto da batida, até o motor do veículo caiu. Os motoristas de 32 e 37 anos não se conheciam de acordo com a polícia. Mas existe a possibilidade que tenham tido um desentendimento no trânsito e, a partir daí, decidiram tirar um racha. Depois do acidente, o batalhão de trânsito foi chamado, acompanhou um motorista ferido até o gol. O outro conseguiu fugir, mas com o apoio das equipes do 9º batalhão, ele foi preso no setor São Judas Tadeu. Os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro, que acusou a embriaguez ao volante. Um deles, o teste, acusou 0,77 miligramas de álcool por ar expelido, ou seja, teor alcoólico duas vezes maior do que o valor mínimo. Além disso, eles devem responder também pelo crime de direção perigosa, já que dirigiam em alta velocidade. E o carro prata ficou apreendido na central de flagrantes por estar com licenciamento vencido.